O Paraná decretou situação de emergência de estiagem por conta do tempo seco registrado aqui no estado nos últimos meses. A previsão é de que praticamente todas as regiões registrem baixa umidade relativa do ar até o dia 15. É sobre isso que nós vamos conversar ao vivo com a repórter Beatriz Pozzobon, que tem as informações. Bom dia, Bia. Bom dia, Giovana. Bom dia para todo mundo. A situação de emergência foi decretada nesta quarta-feira por conta da estiagem que atinge vários municípios daqui do Paraná desde o mês passado. Somente em agosto o estado registrou cerca de 20 mil focos de calor, aproximadamente seis vezes mais do que o registrado no mês de julho, que também foi um mês bastante quente. Aí esse decreto do estado ele autoriza a dispensa de licitação em contratos de prestação de serviços, obras e aquisição de bens necessários então ao combate da estiagem pelo prazo máximo de 180 dias. A medida também reforça a mobilização dos órgãos estaduais sob coordenação da defesa civil do Paraná, então no combate à estiagem em vários municípios daqui do estado. Essa situação é causada pela sequência de vários dias com altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, o que também favorece a ocorrência de incêndios florestais. Por conta disso, o Corpo de Bombeiros pede que a população se sensibilize nesse momento e evite fazer certas ações, que são pequenas ações, mas que podem sim gerar grandes incêndios. Na verdade, Giovana, são ações que a gente não deve fazer nunca, né? Mas, principalmente neste momento de tempo extremamente seco, é mais necessário ainda que a população evite de fazer. E aí a gente pode falar do quê? Não colocar lixo no terreno, não queimar o lixo, também não soltar balão. Então, todas essas pequenas ações que podem provocar incêndios florestais. Agora, além disso, o tempo seco também causa desconforto respiratório e pode agravar a asma e a bronquite. Isso acontece porque esse clima seco, ele desidrata as vias aéreas e causa irritação. Por conta disso, o recomendado nesse período é que a gente aumente a ingestão de água para ficar mais hidratado e evitar que esses desconfortos respiratórios aconteçam, especialmente pessoas que tenham asma e bronquite. A gente está vendo que o tempo deu uma virada hoje. Não sei se vai continuar assim, Gi. Fala para a gente como o tempo vai continuar para saber se o tempo seco continua em nosso estado e como vai ser essa situação nos próximos dias. Mas, de qualquer forma, fica aqui dado o nosso recado. Importante, então, pequenas ações que podem evitar tanto incêndios florestais e a gente se cuidar também para estar sempre hidratado e evitar a asma e a bronquite. Não é mesmo, Giovana? Isso mesmo. Obrigada, Bia, pelas informações. Vou te dizer, hein? Vai ter chuva, mas só por alguns dias alívio. Cuidado, não pode parar. E olha só, para você que está em casa, a gente vai trazer algumas recomendações do Corpo de Bombeiros que a porta-voz do Corpo de Bombeiros, a capitã Luiziana Cavalca, trouxe para a gente. Olha só. Pequenas altitudes podem fazer toda a diferença. Dê a destinação correta para o lixo. Não faça a queima de lixo. Não utilize o fogo para fazer limpeza de terreno. Ao fazer corte de material vegetal, faça a destinação desse material e não faça pequenos montes porque isso pode ser um local de início de incêndio. E quando você fizer uma fogueira, tenha certeza que essa fogueira foi apagada com água ou com terra. E a última dica que a gente dá é de que não se deve soltar balões. Como todos sabem, é um crime e é uma conduta que pode causar incêndios florestais. E aí E aí E aí